PONHO OS MEUS OLHOS EM VOCÊ Sem você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Guia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, fora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Liga os olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca em minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, lá fora a lua irradia Glória Eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Passo as tardes tentando lhe telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pousando sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora E eu vou guiando Eu te espero, vem Siga onde vão meus pés Que eu te sigo também Porque eu te amo E eu merro, vem Grita que você me quer Porque eu te quero também Yeah, 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 yeah Eu te espero, vem Eu te espero, vem Eu te espero, vem Eu te espero, vem